Fala rapaziada! Começando com mais um vídeo aqui no canal e como vocês já viram na capa e no título sim gente, hoje a gente vai passar 24 horas debaixo da cama. E eu não sei se vocês repararam que a gente começou esse vídeo num lugar diferente, a gente não começou em casa, a gente começou simplesmente em frente a casa do Robson. Porque é o seguinte, lá em casa não tem nenhuma cama que a gente caiba lá embaixo, porque é todas aquelas camas mais baixinhas. E aqui no Robson tem uma cama que é de madeira, que é aquelas que cabem tipo assim, umas 10 pessoas debaixo da cama, dá pra dormir uma família inteira lá. Mas a gente não avisou o Robson que a gente tá aqui na casa dele, ou seja, a casa é minha, não tô nem aí, vou entrar e vou lá fazer o desafio. Então rapaziada, se você tá gostando da ideia do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 mil inscritos e bora começar o vídeo! Rapaziada, uma coisa que sempre eu vejo na casa do Robson é que sempre tá aberta. Ou seja, se você vir aqui conhecer o Robson, você vai conseguir entrar na casa dele de boa. E ele não pode descobrir que a gente tá aqui, porque ele nunca ia deixar eu passar 24 horas debaixo da cama dele. Oi, cadê o Robson? Cadê o... Tá aqui, tá vendo a TV? Vamos ver, gente. A TV tá ali, o Robson tá ali quase morrendo, tô sendo... Meu Deus! Gente, o que que é isso? Eu não vou entrar nessa casa não! Gente, pelo que eu tô vendo aqui, o Robson realmente tá assistindo televisão e ele tá com uma orelha de elfo. Pra que que ele fica colocando sendo que ele já é um elfo, né, gente? Vai entender, né? E uma coisa aqui, rapaziada, pra gente chegar no quarto dele, a gente tem que subir essas escadas aqui, que é uma escada que tem atrás dessa parede. Porém, por aqui não vai dar pra passar, porque o Robson tá ali. Então, rapaziada, a gente vai ter que achar alguma forma da gente entrar por lá, porque é aqui que tá o quarto dele. Ó, rapaziada, entrando pelos fundos aqui, tem uma escada aqui, que eu acho que dá acesso à cozinha e dá acesso também aos quartos. Então, vamos começar a subir aqui, gente, e torcer pra não ter ninguém... Ô, Toy, você não faz barulho, não? Se você fazer barulho, você vai ver, eu vou botar você debaixo da cama. Vamos lá, Toy, vai, vai. Entra aí. Eu acho que... Eu acho que tem gente na cozinha. Eu tive uma ideia, vou passar bem discretamente. Corre, 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 corre. Ninguém me viu. Prontinho, rapaziada, eu consegui subir aqui nos quartos. Agora a gente precisa achar a cama que a gente vai passar 24 horas. Agora vamos dar uma olhada nos outros quartos pra... O Robson tá morrendo aí embaixo. Esse quarto aqui, galera, não tem nada, né? Quarto vazio. E esse quarto aqui... Você tá querendo ser eu por 24 horas, querido? Você tá querendo que eu tenha cabelo, rapar a barba, virar o leozinho? Tô testando pra ver se cabe ali. Meu filho, só a formiga cabe ali, eu cabo. Bom, rapaziada, o Tanco conseguiu encontrar esse quarto aqui, que tem três camas que dá pra caber a gente. Mas eu acho que a mais espaçosa é essa daqui. Então a gente já encontrou onde que a gente vai passar 24 horas. Eu tô cansado de subir. Eu tô cansado desde a hora que eu subir aquela escada. E o desafio vai funcionar como todos os outros vídeos de 24 horas aqui do canal. O Tonho a cada hora vai trazer uma trollagem pra gente. Pra ele tentar fazer a gente desistir, né? Porque eu não desisto. E eu vou ter um pedido a cada uma hora também. Ou seja, eu posso pedir qualquer coisa pra mim que tá sobrevivendo as 24 horas aqui. Ou seja, meu filho, eu posso pedir pra você sumir. Aí assim eu sobrevivo. Ele tentou desaparecer. Rapaziada, eu tô tentando entrar aqui debaixo da cama e eu tô com leve medo. Primeiro que eu tô com gastura desses bolinhos aqui. Olha isso, gente. Que gastura! E segundo é que todo mundo sabe que debaixo da cama tem as piores coisas. Principalmente as três horas da manhã. Aqui pode ter aranha, pode ter rato. Se pá, pode ter até o Robson. Aí eu não faço nenhum desafio. Então bora começar o nosso desafio aqui. E a primeira coisa que eu vou querer, eu quero que você, Toy, pegue uma comida pra mim. Toy, a gente não tá na nossa casa. Porque, tipo assim, se o Robson ver que sumiu depois, foi o Toy. Não fui eu, que eu busco minha comida. Eu não tô aguentando essas bolinhas, cara. Mas enfim, é só não olhar, então tá tudo bem. Eu acho que o Toy tá chegando com a nossa comida. Opa! Nossa! Que susto! Se bateu na porta, eu achei que era o Robson. O que você trouxe aí pra mim, meu filho? Não dá pra comer nessa casa, só tem isso aqui. Mas isso aí é nada? Isso aí é nada? Isso aí é alguma coisa? Você não menospreza o oro. Porque o oro, cara, ele tem vida, cara. Mas você tá dando um dia pra um só. Que? Como assim? É uma comida, você falou. Isso não vale? Rapaziada, realmente não tem como, né? Eu falei que eu queria uma comida, ele me trouxe um oro. E outra coisa que eu tô vendo aqui, eu tô deitado. Ou seja, toma de volta. Por quê? Porque não pode comer comida deitado, né? Eu não pensei, gente. Eu acho que eu vou ter que passar 24 horas sem comer também. Então, rapaziada, a nossa primeira estratégia já deu errado. E eu acho, gente, que o Toy esqueceu que ele tem que fazer uma trollagem. Olha lá, Ilan. Tá saindo do quarto sem fazer nada, ó. Foi embora. Ou seja, a gente vai passar aqui uma hora tranquilaço. É, o que que foi, Toy? Alguém entendeu alguma coisa? Eu acho que da próxima vez eu vou pedir um travesseiro. Porque tá doendo muito minha cabeça. Olha isso, gente. Eu tô deitado e eu não consigo levantar. Porque se eu levantar, eu fico mais perto do buraco. Nosso próximo pedido, eu acho que vai ser um travesseiro. Ai, meu Deus do céu, bateram na porta. Não tem ninguém aqui? Ai, meu Deus do céu, por que você fica batendo na porta, meu filho? É só entrar, ué. É só entrar, a casa é nova. O que você acha? O que você tá livre da prenda, é? Olha que eu tenho aqui. Como você lembrou. O que é esse limão aqui? O que você quer que eu faça? Quero ver você chupar um limão sem fazer cara feia. E o que que isso vai influenciar de eu sair de baixo da cama? Você vai ficar com sede. Eu acho que limão, tira a sede. Tira a coisa. É, vamos ver então. Eu acho que você não pensou direito. Então vamos lá, rapaziada. Nosso primeiro desafio vai ser chupar o limão sem fazer careta. Eu chupo limão super de boa. Ó. Eu gosto de limão. É uma delícia. Porque, tipo assim, a minha cara já é uma careta. Então não tem como forçar mais, entendeu? Bom, rapaziada. Primeiro desafio concluído. E eu acho que o Tony tinha razão. Você come a boca. Mas enfim, rapaziada. O primeiro desafio a gente já conseguiu sobreviver aqui, né? Que é chupar um limão. A gente é coisa mais fácil. Então vamos passar uma hora aqui tranquilamente com a nossa boca azedinha. Azedinha. Uma hora depois. Bom, rapaziada. Eu não imaginava que o limão que o Tony trouxe pra mim ia estar tão ruim assim, gente. Esse trem azedou minha boca de um jeito que... Nossa Senhora. Mas agora que já passou uma hora, eu não sei se eu peço uma água ou se eu peço um traveseiro porque a minha cabeça tá doendo. Doi! Meu Deus, eu esqueci que eu não posso gritar porque o Robson tá aqui. Tomara que não venha o Robson. Tomara que... Graças a Deus. Eu vi, eu esqueci que eu não posso gritar. Eu quero um travesseiro. Travesseiro bom. Travesseiro bom. T-R-A... Bom. Você não vem não, porque eu falo uma comida. Você traz uma bolacha? Então eu quero um travesseiro bom. T-R-A... Bom. Oi, meu Deus do céu. Tomara que não seja o Robson. Você para de bater nessa porta. Tá, me dá esse travesseiro aí, vai. Prontinho, rapaziada. Agora eu tô literalmente invertido. Eu tô deitado na cama, só que embaixo dela. E agora, gente, o Tom saiu mais uma vez pra buscar uma trollagem. Eu acho que o Tom é fraco nas trollagens, sabe? Oi, Tom, rei das trollagens. Sabe que sua trollagem é muito boa? Mentira, é tudo horrível. Tá tão difícil, acho que você tem que pegar mais leve. Você tá bem confortável aí, né? Aham. Não vai ficar mais. Aham. Como assim eu não vou ficar mais? O que que você... Ô, Tom? Como assim eu não vou ficar confortável? Eu tô super confortável. Porque eu durmo com a Emily Vick. Aí eu prefiro dormir embaixo do quê com ela. O que que você trouxe aí? Ai, que legal! Vem, ele trouxe Lego pra mim brincar. Cara, você é muito legal. Que cara gentil. Meu Deus. O que 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 é isso aí? Não é pra você brincar, não. Por quê? Você vai ficar deitado em cima do Lego. Tá muito confortável. Isso não vale? Toma assim. Você quer jogar coisa em mim? Meu Deus, Toy, não. Pelo amor do Deus, Toy, Toy, não. Ai, meus... Ai. Toy, isso não vale? Isso não tava no roteiro? Eu queria ficar confortável. Você tá aí em cima dos Legos. Ah, tô assim. Não, tô assim, tô assim. Ai, eu só tento virar... Ai, Toy. Pelo amor de Deus, eu vou ter que passar uma hora assim com os Legos nas minhas costas? Uma hora? Isso não vale. Uma hora depois. Ai, 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 Toy. Toy, passou uma hora aqui. Ai, 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 Toy. O que que foi? Todo mundo ouvindo lá embaixo. Todo mundo ouvindo, mas minhas costas tá doendo. Meu filho, tira isso agora. Toy, pelo amor de Deus, tira esses trem. Tá doendo, velho, tá doendo. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora, eu não tinha um monte. Meu Deus do céu. Que ótimo que eu tô do Toy. Eu vou admitir ele. Toy, você volta aqui porque eu tenho mais uma coisa pra pedir. Você tá me ouvindo? De novo? De novo. A cada hora eu posso pedir uma coisa, tá? Tá? Tá bom? Se você pode me entrar lá, eu posso pedir também. Isso é toda hora, que saco. Eu vou te admitir. Vai lá, não. Vai lá. Eu vou pensando. Vai com isso. Vou pensando, tá? Fica aí atrás da porta. Eu tive uma ideia sensacional. Como você já sabe, rapaz, a gente tá na casa do Robson e tá todo mundo lá embaixo. Eu vou pedir uma coisa pra me fazer barulho e aí eles vão brigar com o Toy. Porque assim eu consigo trollar ele. Toy, ô Toy. É o seguinte, sabe o que eu quero? Uma colher. Colher? É, eu quero uma colher. Sabe? É porque colher me faz sentir bem. Então traga-me uma colher. Colher. C-O-L-H-E-R. Eu vou pegar a colher e vou bater muito forte aqui na cama. Então assim que eu tô enxergar com a colher e tudo mais, eu vou falar assim, nossa, eu acho que ouviu um barulho. Vai lá, V. E aí eu vou fazer muito barulho. Aí o Rob Samba vai vir aqui e vai brigar com ele. Ai, como eu sou inteligente. Oi, Toy, tudo bem? Quase me viram ali eu pegando a colher. Sério? Quase te viram? Como é que você vai comer com isso aqui? Eu preciso dela aqui, ó. Entendeu? Entendi nada. Pra quê? Estou me sentindo melhor. Foi. Tenho ouvido esse barulho? Não. Para de gravar, para de gravar. Tenho ouvido esse barulho. O que eu fiz, tá falando, hein? Para de gravar, vai lá ver, vai lá ver. Vai lá ver que eu acho que ouviu algum barulho. Eu acho que ouviu. Chegou a hora, gente. Pode ver que tem um barulho, tem um barulho. Ah, não tem barulho, não tem barulho. Agora tem barulho, aqui, ó. Agora, ai, meu Deus do céu, agora eu tenho que esconder. Ai, Deus, como se esconder você? O problema é seu, o problema é seu. Você que se ferra aí. O que você tá fazendo aqui? Eu tava aqui, eu não sei, eu tava... Meu Deus do céu, a casa do eu é lá, pra você gravar lá, fica na minha casa sem pedir, velho. A casa é perto, é do lado. É perto do nada, vai embora, vai. Vai embora, sai da minha casa. Sai da minha casa. Eu acho que deu certo, agora eu vou ficar sem trollagem. E sem pedido também. Eu tô lendo, 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 Ai, meu Deus do céu, E aí, deu muito ruim. Ai, eu tô me estressando. Meu Deus do céu. Tinha um dia de paz, ficando na minha casa sem pedir. Não, mas tava fedendo. Não tem ninguém aqui, não. Deixou o meu quarto todo fedendo, e ainda tá fedendo, parece que ele ainda tá aqui dentro. Eu acho que sou eu. Meu Deus do céu. Ai, gente, graças a Deus. Se o Robson me vier aqui, ele vai me matar. Vamos torcer pra alguma coisa de bom acontecer na vida, né? Porque a gente, sem o Tonho aqui, não sobrevive. Eu não vou poder pedir comida, eu não vou poder pedir nada, mais nada. E ainda, gente, eu acho que eu vou ter que fugir do Robson. Mas eu acho que agora que ele foi tomar banho, eu consigo fugir dele. Vamos tentar fugir sem o Robson ver a gente. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Era pra não ter saído antes. Meu Deus, o que ele vai fazer, gente? Ai, não, 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 não. Que ódio, tá gritando, hein? Fedor. Esse quarto não saiu até agora. Gente, ele pulou na cama e o pó da cama veio todo na minha cara, hein? O Leozinho tem que terminar mesmo com a Amy, porque, tipo assim, eles são muito diferentes, entendeu? A Emily, ela toda... O Robson tá falando de mim. E ele fede o mim, entendeu? Não adianta. Fede o mim. Mas, tipo assim, a Emily, na verdade, só que, tipo assim, você não conta pra ninguém, tá? Eu vi ela conversando com um menino. O nome dele era Vinícius. Conversando com um menino? É chamado Vinícius? Mas, tipo assim, a Amy já tá em outra também, entendeu? Meu Deus, gente, eu acredito nisso. Agora eu não sei se eu continuo aqui pra descobrir mais coisas ou se eu vou embora pra terminar com minha namorada. Já foi corno às 10? Eu já fui corno? Como assim, gente? Então vamos ver, gente, se a gente consegue descobrir mais coisas. Porque eu tô ficando muito furioso, mas eu tô conseguindo segurar. Porque até agora eu já fui corno. Já tem o tal de Vinícius. Não, você tá entendendo tudo errado. É, não, ela tava falando assim que ela não gostava de andar com ele porque o carro dele tava velho, entendeu? Meu carro velho? Meu carro é uma bem imitada. Só que ela é veia, tadinha. Ela fica com ele porque ela fica com dó dele, entendeu? Ela já falou comigo, ela falou assim, mano, ele não vai conseguir arrumar ninguém. Então eu vou ficar com ele, tadinha. Ou seja, minha namorada ficou comigo por dó. Tá, tá tranquilo. Eu consigo me lidar com isso. Eu acho que isso não vai me atacar. E eu vou completar o desafio de passar 24 horas debaixo da cama. Mas tem uma coisa que você não vai acreditar. Não, eu vou te contar agora. Não, peraí. Essa notícia, tipo assim, é a que mais vai mexer com o psicológico dele, eu acho. Que notícia, gente? Nada vai mexer com o meu psicológico. Eu já fui corno, já fui Vinícius. Você tá preparada? Você tá preparada? Você tá preparada? Não, eu vou contar. O que ele vai falar, gente? Eu vou contar. Ah, eu não vou ligar para o que ele vai falar. Porque tudo isso... Simplesmente, a Emily pegou a escova do Leozinho e escovou o dente da estrela. O quê? O quê? O quê? O que isso? O quê? O que isso? Você tá me dizendo que ela usou a escova minha para escovar o dente de um cachorro? Eu não acredito nisso. Emily, cadê você? Não, não, não. Peraí, você é corno. Tá tudo bem. Vinícius, tá tudo bem. Agora usar a minha escova para escovar o cachorro? Eu não tô acreditando nisso, não. Eu vou lá tirar satisfação com ela. O quê que foi? Você não me estressa, não. Eu não terei. Tava na sua casa mesmo. Mas eu tenho uns B.O. para resolver porque alguém usou a minha escova. Cadê o meu carro? Oi, Toi, tudo bem? Você foi expulso, tudo bem? Mas não tô nem aí. Eu vou tirar satisfação porque usaram a minha escova. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal porque quem foi trollado fui eu por usarem a minha escova. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Se tiver, né? Porque eu vou tirar a satisfação da minha escova. Fui.